Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer o acompanhamento da Osiminas, uma das operações vinculadas a minério de ferro que a gente vem acompanhando de perto, todo trimestre, justamente para assim que fizer sentido, poder alocar capital. Então, a operação de siderurgia, mineração e soluções, soluções, aliás, trabalhado, melhor explicado no segundo trimestre de 2022, siderúrgica praticamente completamente vinculada ao mercado interno, então mais vinculada aos efeitos da economia doméstica, mineração, maior parte vinculada ao mercado externo, não por isso com maior efeito da economia global, muito mais pela definição do preço do minério de ferro ser definido globalmente, acaba afetando mais forte ali essa parte da operação. No segundo trimestre de 2022, a gente teve justamente toda a colocação da tese de investimento aqui, incluindo mais cor sobre as áreas de atuação da operação, com que setores são afetados e por aí vai, está aqui a continuidade do acompanhamento que a gente vem fazendo trimestre a trimestre, bem casado com o que foi dito, é o que a gente tem visto, ergo, por conta seguinte, é importante assistir o vídeo do segundo trimestre de 2022, com a opção que é estimulada por mim de assistir as outras análises subsequentes, para justamente entender como é que está o mandamento da tese, como é que fomos chegando aqui, especialmente terceiro trimestre de 2022, onde é exemplificado a dinâmica do setor de mineração, custo fixo versus custo de produção, custo fixo no curto prazo, com desempenho ali definido basicamente pelo preço do minério de ferro. Essa parte aí é justamente uma questão que a gente comenta corriqueiramente, que está explicado melhor lá. O do diligence mostra a estabilidade, uma estabilização nesse trimestre no operacional financeiro, que vinha em deterioração, agora parece ter dado uma respirada, a sustentabilidade dessa respirada ainda depende de observação, uma vez que justamente quando eu olho médio e longo prazo, ainda vejo espaço para arrefecimento do crescimento global e ainda vejo espaço também para continuidade dessa pressão por algum prazo aí na economia brasileira. A receita líquida com uma queda de 5% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior e uma queda de 8% year-on-year versus o mesmo período do ano passado. O EBIT da ajustado com um aumento de 35% versus o período anterior, e uma queda de 50% versus o mesmo período do ano passado, a margem de aproximadamente 11% versus aproximadamente 8% no quarto trimestre de 2022 e aproximadamente 20% no primeiro trimestre de 2022. Por que eu falo aproximadamente? Porque aqui eles costumam arredondar. Eu não vou ficar pegando a picuinha da picuinha, não tem problema. um delta ali de arredondamento, não é o cerne aqui da questão. A gente tem um estacionamento na piora, como a gente pode ver ali, dos 11% versus 8% do trimestre anterior. Ainda vejo espaço, como dito, para arrefecimento no crescimento global e doméstico, afetando respectivamente mais forte mineração e siderurgia na parte ali da operação. Lucro líquido com uma queda de 2,7% versus o período anterior, uma vez que a gente corrige o resultado líquido ali do quarto trimestre pelo impairment que teve, um impairment de 1,4 bi, então tecnicamente aquele prejuízo de 800 e poucos milhões ali, na verdade é um lucro líquido de 560 milhões, se a gente retirar o impairment, que eu acho que é mais lógico para avaliação da operação, e uma queda de 54% versus o mesmo período do ano passado, que foi bem mais positivo. A alavancagem continua bem tranquila, está com forte redução pela geração de caixa, a gente já vai entrar na geração de caixa, então ela vai de 0,23 vezes dívida líquida sobre a EBITDA no quarto trimestre 2022 para 0,07 vezes, basicamente zero, quando a gente olha nesse trimestre. O cronograma muito alongado, sem pagamento de amortização por 3 anos, então não é nada que preocupe a operação aqui. O fluxo de caixa forte, está auxiliado pela forte redução no capital de giro, isso especialmente pelos maiores prazos com fornecedores, o que é bem positivo, uma negociação mais firme com o fornecedor, e a redução dos estoques de coque que podem vir a ser ampliados novamente, então não é um capital ali que eu contaria como algo que não deve gerar muito mais desse escape de fluxo de caixa, porque é um capital de giro usado para rodar a operação, mais do que isso a redução do estoque agora pode ser uma redução, é possível que tenha um aumento novamente demandando fluxo de caixa, então retirada, geração de capital, geração de caixa por redução de capital de giro é algo que a gente sempre tem que olhar ali com a possibilidade de retorno eventualmente, com melhoria da operação, nada problemático, mas sempre avaliado dessa forma. A abertura das áreas de atuação é algo interessante, a gente vê na tela a siderurgia, eu abro aqui para dar um pouco mais de cor, dar uma noção de participação e andamento de cada uma das áreas e mostrar a situação ali das margens em cada uma das operações. Então na sequência a gente vê mineração, para poder dar uma olhada, a gente vê que a margem ali é bem mais forte do que as outras áreas, e finaliza com soluções, que é justamente aquela parte do aço trabalhado, aí na tela para quem quiser dar um pause. Isso dito, continuo vendo a operação como bem positiva, mas levando em conta a conjuntura, onde eu não vejo a capacidade nossa aqui de desconsiderar a continuidade do arrefecimento, do crescimento global, especialmente com a inflação ainda não muito controlada, a gente ainda vê a inflação persistente em vários locais, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil inclusive, e a pressão justamente, falando de Brasil, na economia local, que ainda é uma contínua força negativa por algum tempo. Então eu tenho interesse na operação, mas em preço menor, acho que uma vez que a gente tem o preço com estabilidade desde a última análise, como vocês podem ver na tela, e nessa última análise a gente já tinha visto que aquele preço não havia acompanhado a piora da operação nos trimestres anteriores. O laranja aí no gráfico é justamente o preço do minério de ferro, só para dar uma noção, então a gente já tem uma pressão delta mais negativa do minério de ferro para esses períodos aqui à frente. De qualquer forma, acho que a questão aqui é justamente isso, a operação roda bem, mas a precificação teria que ser mais casada com algo levando em consideração arrefecimento futuro, e levando em consideração a piora contínua que a operação teve nesses períodos aí, com o cenário menos positivo do que a gente teve anteriormente. Ergo, tenho interesse, mas preciso de um preço consideravelmente mais baixo no ativo. A gente vai continuar acompanhando isso daqui trimestre a trimestre, assim como Vale, Gerdau e por aí vai, justamente para ver o que aparece ali primeiro para poder começar a alocar nesse setor para o portfólio. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã compondo a tese no feriado aqui. Valeu galera, beijão!